Liderado por brasileiros, um grupo internacional de astrônomos fez uma descoberta que pode mudar uma equação astronômica centenária. O grupo encontrou um anel denso, semelhante aos de Saturno, girando a uma distância de 4.100 quilômetros de Kuala, um objeto transnetuniano que é candidato a planeta anão. O grande ponto da descoberta é que a essa distância não deveria existir um anel, mas sim uma lua. O limite de Roche norteia os estudos sobre a formação de anéis planetários no Sistema Solar. Em princípio, para que as partículas na órbita do corpo se mantenham no formato de um anel, ele precise estar a uma distância de até 1.750 quilômetros dele. Já os objetos que estão fora desse limite se aglomerariam para formar um satélite. Ao contrário de qualquer outro anel conhecido, o de Kuala está localizado fora do limite de Roche. E de acordo com Bruno Morgado, primeiro autor do estudo, já deveria ter se tornado lua há muito tempo. Até o momento, os pesquisadores ainda não possuem a resposta sobre a razão daquele anel se encontrar ali. Mas o achado recente deve levar a uma revisão das teorias voltadas para a formação de anéis satélites em torno de objetos celestes.